que tal amigos sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera tivemos a atualização do jogo dias atrás estamos em 0.191.0 e a partir de hoje já temos o pokémon atualizado nessa versão olha só muito bom muito bacana lembrando que aqui para os membros do canal estamos dando esse pokémon de grátis então olha só o que acontece olha só vou mostrar aqui para vocês ele chegou com dois novos funções mas primeiro caso caso olha só galera prestem muita atenção caso você não consiga instalar ele ele sai uma tela que fala que você precisa ter root lembrando que ele só consiga funcionar em celulares que tem root você vem aqui no magister de seu celular olha só opa você vem aqui vou esperar que ele carregue e aqui embaixo onde parece como se tivesse um escudo você clica e aqui vai sair a opção de do pokémon você simplesmente a disponibiliza como é activa essa função e pronto não precisam fazer nada mais vá lá e instala e digi e digi agora vou mostrar para vocês que funções ele está trazendo primeiro vamos teletransportar para saragossa beleza lembrando que para vocês utilizar essa nova versão você já tem que apagar e a versão anterior e instalar a versão atualizada de pokémon go olha só aqui do lado vocês sabem que aqui vem as funções que ele está trazendo arremesso perfeito virtual goi plus goi plus muito muito bom aprendido e aqui embaixo olha só vou mostrar para vocês gira instantaneidade porque parada estava por aqui tá 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 evolução rápida olha lembrar a minha bola olha aqui onde eu acabo de ativar continue usando o tipo de poké bola selecionar na última captura que acontece tem momentos para quem utiliza por exemplo o goi plus sabe que o goi plus só sirve com poké bolas vermelhas então por exemplo eu e quando jogo eu jogo gastando as poké bolas amarelas e as poké bolas azul e sempre que eu entro no pokémon eu tenho que trocar de poké bola e é um tempo chato que você termina gastando a cada captura então com isto aqui cada vez que você entrar ele vai estar já na pouca bola que você selecionou no pokémon anterior muito muito bom acho que isso é uma função que vai economizar bastante bastante tempo nas suas jogadas e aqui vamos ver que outra temos que eu me lembro que tinha dois e aulas um tosh go apenas explorar olha só assim sai da tela da captura assim que a poké bola tocar o pokémon independentemente do resultado excelente para coletar poderes estelar e experiência que acontece com este aqui não gostei muito porque você joga poké bola e assim que a poké bola tocar no pokémon ele sai mas pode ele ter ficado na poké bola como também pode que não então não gostei acho que seria bacano se ele ficasse na poké bola aí você sai da tela da captura se não acho que sei nada não gostei não gostei mas tudo bem vamos testar ele aqui olha estamos vamos ativando ele e opa beleza agora vamos abrir o jogo e vamos mostrar aqui como funciona essa nova função e bom já conseguimos aqui abrir o jogo beleza olha só por exemplo vamos aqui já testar a poké bola como a memoria da poké bola olha só por exemplo aqui temos a robin rola vamos a capturar ele com uma ultra bola excelente ficou na poké bola ele sai u beleza se não explicar no seguinte pokémon ele já tem que aparecer olha na ultra bola muito bom algo que vai economizar bastante bastante tempo acho que esta função tem funções que assim a naiante se complica se ela colocar no jogo não precisaria este hack lembrando que pokémon é um hack existir sabiam mas como a naiante se complica está mais preocupada em fazer stickers e em fazer outras coisas em escanear porque paradas e não é na jogabilidade do jogo vai fazer o que né galera fazer o que agora aqui que vamos fazer vou mostrar para vocês caso algumas pessoas ainda não tenham visto e o jeito que o jeito que aqui se faz com o time gorro que eu sempre gosto mostrar essa essa forma de jogar você simplesmente é vá com qualquer time com qualquer pokémon olha só galera nossa independentemente se é scouter se não é scouter se está forte se tem ataques bons você vai e olha só galera você vai na ver aqui gana automaticamente de qualquer líder do time gorro que de qualquer recruta inclusive do próprio jovani olha só aí o que igualmente economiza bastante bastante tempo eu sei que tem gente que gosta batalhar mas por exemplo hoje em dia quando você precisa ovos completar e procurar nove ovos estranhos é difícil é difícil e você gasta bastante bastante tempo e aqui vamos ver nem sequer eu sei que pokémon mandem mais olha 15 15 9 maravilha né maravilha 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 lembrando que aqui no canal para quem for membro do canal estamos dando o pokémon de express olha grátis e como você faz tem muita gente que tem dúvida de como você conseguir este pokémon de hoje olha se você for membro do canal você vai vir aqui na comunidade do canal vou mostrar aqui para vocês temos que carrega aqui youtube e vamos ver aqui celular é um pouquinho antigo então tem vezes que ele demora um pouquinho você vai vir vai entrar no canal e olha olha aqui tá carregando olha aqui estão nos vídeos aqui em cima onde fala comunidade você vai vir na comunidade do canal e aqui temos dois publicações a primeira esta publicação é para entrar a nosso grupo exclusivo de membros se chama grupo elite a gente conversa de pokémon de qualquer dúvida que você tiver a gente conversa quase 24 horas por dia olha só e aqui embaixo temos o segundo link de nosso grupo que é exclusivamente para passar o pokémon de então você vira o membro você vem aqui você clica nesse link e você entrando nesse grupo eu te passo o pokémon de express atualizado na versão 0.191.0 mo behold Espero vocês tenham entendido É um pokémoji Na minha opinião é o melhor hack Que existe na atualidade E como já falei em vídeos anteriores Fazer Ruchi jogar com Ruchi É o jeito mais seguro Que existe na hora de jogar Com fake GPS Galera espero vocês tenham gostado Já sabe se você gostou deixa um like Se você ainda não está inscrito no canal se inscreva Ative o sininho das notificações E muito obrigado por quem ontem Estuvo comigo na live especial De Halloween Parabéns para os dois ganadores dos cartões da Google Play Vocês merecem E muito obrigado galera Fui